Amigos da TV Tropical, nós estamos no bairro Pau Ferrado, na residência de um mototáxista que não quer se identificar porque ele foi vítima de uma tremenda violência na noite de ontem, na noite de segunda-feira, feriado. Ele foi atacado por bandidos, tentaram levar sua moto, mas estamos mostrando aqui o espelho retrovisor que está quebrado, foi quebrado com a violência que os bandidos utilizaram, desferindo uma paulada no veículo. Essa paulada atingiu o mototáxista. Nós vamos conversar com ele aqui a partir de agora. Vamos mostrar somente a parte do ferimento. Está aqui o braço dele, está ainda enfaixado. Ele vai dizer como foi que tudo aconteceu, como foi que os bandidos agiram. Nós não vamos mostrar o rosto porque ele não quer se identificar. Como foi? Eu via por volta das 23h40, no sentido entre Rodoviária, a Alemanha Veículos, a Nova Alemanha Veículos. Quando me deparei com o Meliante, que entrou na frente da minha moto, eu observei que ele queria fazer algo de mal comigo, só que não imaginei que ele estaria com o pau. Nisso desviei. Mas ele foi mais rápido e me lançou um pau e pegou a ponta, quebrando o meu espelho retrovisor e acontecendo que me desferiu um ferimento. E pegou 16 pontos. Isso foi por volta de que horas? 23h40. Depois que você foi agredido, você continuou seguindo? Caiu não, né? Graças a Deus eu tive a sorte de... Não perdi o equilíbrio. Não perdi o equilíbrio. permaneci em cima da moto e consegui, com êxito, chegar até o hospital. Passei na nossa central lá, avisei um amigo, porque a Claro estava com problema. Tentei ligar para a polícia no momento, não consegui. Tentei ligar para o meu irmão também, não consegui por causa do problema da Claro, sem área. Aí consegui chegar até o hospital. Você estava com um passageiro no momento? Tinha, eu acabei de deixar um passageiro no Cajueiro 2. Mas eu vejo que estava só, né? Graças a Deus. E a providência que você adotou depois disso? É, eu fui na delegacia e fiz o boletim de ocorrência. E a providência que você adotou depois do hospital. E a providência que você adotou depois do hospital. E a providência que você adotou depois do hospital. E a providência que você adotou depois do hospital. E a providência que você adotou depois do hospital.